A Suelen, ela é Miss Brasil Mirim 2017 e a Lavínia é Miss Castelo do Piauí, não é isso? Pronto, bom dia Lavínia. Bom dia. Além de Miss, elas também são youtuber, no caso a Suelen, e elas também têm um trabalho, um trabalho social no qual estão arrecadando e levando também benefícios lá para Casa Esperança e Vida, que é para ajudar crianças com câncer, o nome do projeto é Princesas em Ação. Como é que é esse trabalho de vocês, Suelen, em relação a levar, ajudar e de certa forma acolher outras crianças, no caso aqui, que estão em situação de tratamento em saúde? Isso, a gente quer mobilizar a população para ajudar essas crianças com câncer da Casa Esperança e Vida. Elas não dormem na instituição, mas lá também tem adolescentes, adultos, idosos, e a gente quer arrecadar leites, brinquedos para essas crianças. Aí a gente vai se reunir, vestir nossas fantasias de princesas e ir dançar, cantar, brincar com essas crianças. E o legal é exatamente isso que a Suelen reforçou, né? Lavínia, no caso, todas as jovens, não é só vocês, as crianças são 12 no caso, né? E aí cada uma compõe uma princesa dos contos de fadas. Aí elas se caracterizam, vestem a roupa, no caso, vão até o centro lá de acolhimento e vocês fazem apresentações também, né? Como é que é feito isso? Quando vocês chegam lá, como é que a criançada fica? Bom, a gente vai vestir nossas roupas de princesas para interagir com as crianças, brincar com elas. A gente também está arrecadando leites e brinquedos para ajudar lá a casa, esperança e vida. Bom, aí quando a gente chega lá, a gente vai brincar com elas. No final vai ter um banquete para a gente e também para elas. Depois a gente vai, a gente pode brincar mais, pode contar um pouquinho de histórias, falar sobre as nossas vidas, perguntar como é a vida delas, se elas gostam. Então tem toda essa parte de interatividade também, né? Não é somente vocês que estão lá na fase de apresentação. As crianças também interagem, participam. E eu achei interessante, legal, que vocês também têm esse momento de contar, né? As histórias para fazer as pessoas também sonhar, imaginar e quem sabe, né? Depois também se transformarem em princesas. Lá também tem garotos, né? Também tem adolescentes, crianças. Vocês sabem mais ou menos quantas crianças hoje estão sendo assistidas lá? Sim, tem 16 meninos e 9 meninas. Que legal, vocês também participam de toda a rotina, então, de lá, né? Para saber todas as informações. Agora sim, embora, no caso, a Suelen, que é a nossa representante, né? Miss Brasil Mirim, é o título de 2017, né? Esse título é seu, ninguém tira. Esta edição que vai acontecer agora em Recife, a edição 2018, vai ser passada a faixa, mas o seu título vai permanecer. Sim. Então você tem um canal de youtuber, né? Tenho sim, é Suelen Vasconcelos. Você fala a sua rotina de vida, como é que é? Explica para os nossos ouvintes. Eu sempre mostro o meu dia a dia no YouTube, também mostro no Instagram, que é o maior meu meio de trabalho, que é Suelen Vasconcelos Lima, é tudo junto. E aí, no YouTube, no Instagram, eu sempre estou postando minha rotina, questão das parcerias também, que a gente tem. E o que é interessante é que, lógico, todas elas são modelos, né? Inclusive já fizeram até curso de teatro, mas, Lavina, também tem a questão dos estudos, né? Essa coisa de vocês não tem essa, né? Precisa desfilar, precisa fazer uma campanha publicitária, mas os estudos vêm em primeiro lugar. Como é que está essa questão da escola e o trabalho de vocês? Bom, quando aparece uma parceria, a gente pode fazer, mas nunca se esquecer dos estudos, porque a gente, se ficar de recuperação, pode ser por causa da, é, é, sobre as nossas parcerias, que a gente é MIS, então a gente nunca pode se esquecer dos estudos. Estudo é em primeiro lugar. Tem que estudar. É, tem que estudar. Muito, saber bastante sobre matemática. E outro ponto fundamental também, em relação a esse trabalho que é desenvolvido por elas, é o acompanhamento familiar, né? Aqui mesmo, eu estou, no caso, tendo o prazer de receber as duas jovens, as duas crianças, adolescentes, mas também está aqui as mães delas, aqui também, presentes, e assim fazem em todos os lugares que elas estão participando, não é verdade? Como é o nome da senhora? Bom dia, Dayane. Bom dia, Dayane. Dayane, você é a mãe da Suelen, que é a MIS Brasil Mirim 2017. Você acompanha ela em todos os lugares? Quando eu não acompanho, mas o pai dela acompanha, ou a tia, ou a avó, mas sempre tem alguém acompanhando ela nessa rotina, que não é rotina fácil. Porque, assim, tem essa questão da manutenção, né, da questão do glamour, né, da questão da ideia de estética, beleza, tudo, mas também tem aquela coisa do apoio familiar, e também os olhares que a família tem em relação a esse trabalho que elas exercem. É muito importante isso. Isso, com certeza. A gente procura sempre focar na questão do estudo, né, que é em primeiro lugar, como elas já frisaram, mas, assim, na questão do trabalho também, não só glamour, não só fotos, a gente procura sempre estar mostrando que tem o outro lado da vida, que elas têm que estar vendo essa parte das crianças que necessitam de ajudas, por isso a gente está com esse projeto, esse lindo projeto Princesas em Ação, para elas estarem participando juntamente com as outras crianças, e verem que o mundo não é só isso, não é só foto, não é só glamour, que tem também o lado da gente querer ajudar, de estar apoiando quem realmente precisa da nossa ajuda, do nosso apoio. Tem que ser solidário sempre, né? Sempre, sempre, sim. A mãe da Lavina, né, que é a Miss Mirim Castelo do Piauí, bom dia. Bom dia, Fátima. Como é que é esse acompanhamento do dia a dia, desse trabalho que a Lavina, desde cedo, né, já quer ser atriz, já quer ser modelo, como é que é essa ideia de acompanhamento familiar? A gente acompanha também, a gente sempre está dando apoio para ela e dando conselho, para ela acompanhar, para ela seguir, que ela gosta bastante, como todas as meninas gostam. E a gente agora está nesse projeto social, então é muito importante ela, desde cedo, aprender esse lado de ajudar as crianças, né, os idosos, que sempre está presente de ajuda. E ela está nesse projeto muito lindo, muito bonito, e a gente, esse estilo de projeto, sempre a gente está apoiando. Então, vamos lá, o projeto Princesas em Ação. Ô, Lavina, como é que é essa questão dos seus coleguinhas lá, ponto? Você é uma miss, você tem um trabalho que faz publicidade, estudo, tem, de certa forma, uma mídia, né, que tem uns olhares para você. Como é que é o teu relacionamento com os outros coleguinhas lá, da tua idade, na tua escola? Bom, antes de ser miss, eu já tinha bastante amigos e amigas, né, no caso. Aí, quando eu fui miss, muitos pediram para eu levar a faixa para a escola, tirarem fotos, muitos pediram para divulgar meu Instagram, falar sobre um pouco da minha vida. E eu também falo que quem quiser ser miss, também estou divulgando o concurso, né, para quem quiser ser miss, pode participar, porque as inscrições ainda estão abertas e é livre. Entendi. Então, vamos lá, Sueli, vamos lá. Eu sou uma jovem, no caso, uma criança, de até 11 anos, no caso, né? Isso. E aí, eu quero também fazer parte do grupo de vocês, das Princesas em Ação. O que tem que fazer? É, tem que entrar em contato com o telefone da minha mãe, Daiane, que é 99-9457-6421. No caso, esse número também pode ser para quem quiser ajudar, né? Sim. Quem quiser compartilhar, deixar alguma coisa que possa ser de benefício lá, para a casa de atendimento. Como é que é? Eu tenho alguma coisa e quero ajudar. Bom, não sou uma criança, mas eu sou empresário, quero ser parceiro também do projeto de vocês. Também pode se utilizar desses números para, de certa forma, estar ajudando? Pode, pode sim. É só entrar em contato que a gente marca um local para você entregar o que você pode ajudar. São 12 princesas? Isso. São 12 princesas que participam. Isso. Aí tem todas da Disney, no caso, né? Isso, todas da Disney. Eu sou a Ariel, a Lavinha é a Branca de Neves. Branca de Neves, entendi. Que coisa legal. Bom, eu quero afirmar com vocês que nós aqui da Rádio Vantagens somos parceiros nesse trabalho que vocês fazem, né? Sempre que vocês precisarem de divulgação, podem contar com a gente. Está aqui o seu Ferreira também, que domingo vocês vão estar no programa dele, divulgando. Sim. Porque é importante essa contraparte social, como você bem falou, que não é só o mundo de glamour, né? Não é só aquela realidade que vocês viram e veem toda vez que vão para um evento. Também tem um outro lado, onde as pessoas têm que acolher os outros e se dedicar, de certa forma. Não é que seja por... às vezes a pessoa não tem alguma coisa para doar, mas um tempo já vale muito. Sim, vale. Um abraço vale mais do que muitas outras coisas também. Quero agradecer, tá? Nós que agradecemos. Que é a Miss Brasil Mirim 2017. Isso. E a Lavinha, que vai concorrer neste ano, né? Quem sabe nós vamos ter aí a faixa ainda por mais um ano aqui no Piauí. Você vai concorrer agora em outubro, não é isso? Não, eu vou concorrer agora no 1º de setembro, dia 1º de setembro. Esse evento é em Fortaleza? Não, é aqui mesmo. Aqui em Teresina? Uhum. Pronto. A gente vai concorrer no Mini Miss Piauí, que são várias cidades daqui do Piauí e eu sou Mini Miss Castelo do Piauí. Pronto. Então você já se habilitou aí a ser a nova Miss Brasil Mirim 2000. Miss Piauí. Não, essa edição agora é do Miss Piauí, não é isso? Sim. Pronto. Aí depois é que vai para essa outra concorrência nacional, não é isso? Uhum. Pronto. As mães estão aqui me retificando e corrigindo aqui em relação, principalmente essas edições, que um pouco confunde, né? Porque tem que ter a edição do município para poder representar no estadual. Como é que ela vai explicar para a gente? Isso, primeiramente assim, a Mini Miss, no caso delas, ela escolhe o município, aí cada um representa o município do Piauí. Agora em setembro, que era em outubro, mas antecipou para setembro, vai ser eleita a Mini Miss Piauí, que é o estadual. Do estadual vai para o nacional, que é o que a Suelen é. A Suelen já está na terceira fase, que ela vai entregar a faixa, que ela já tem um título de terceira fase, nesse caso. E é eternizado, né? É esse título dela, vai ficar para sempre. Aí no caso a Lavínia vai estar concorrendo o Mini Miss Piauí, que ela é municipal, vai estar agora concorrendo o estadual e futuramente ela vai para o... Tem o universo também? Tem o universo também, que já é toda uma etapa. Mas há essa possibilidade de termos também uma representante piauiense, que sabe, né? E uma edição dessa internacional. Isso, elas estão trabalhando para isso. Pronto. Eu quero agradecer a sua presença, Suelen. Nós que agradecemos. Miss Brasil Mirim, edição 2017. Lavina, obrigado por ter vindo. Leve o nosso abraço lá para a cidade castelha do Piauí. Agradecer também as mães que tiveram aqui presente.